Música Municípios cortados pela estrada de ferro Carajás já receberam recursos pelo escoamento do minério de ferro. Bacabeira recebeu quatro milhões duzentos e vinte e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos e mais trezentos e oitenta e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos serão repassados por mês. Agora o trem não deixa mais só o pó e o apito. É dinheiro que pode ser aplicado na saúde, educação, infraestrutura urbana e muito mais. É o governo federal por meio do senador Roberto Rocha e do consórcio intermunicipal multimodal trabalhando pelo nosso povo. É pra isso que serve um senador. Roberto é homem do trabalho, senador que orgulha o Maranhão.